Uma briga entre vizinhas termina em confusão, tudo começou porque a vizinha deixava o lixo na porta da casa de Cláudia. Irritada com a situação, a microempresária vizinha foi tirar satisfação e depois de muitas ofensas, ela levou diversos golpes, golpes tão violentos que fizeram com que ela passasse por duas cirurgias. Cadê a imagem? Tá aí? Essa é a vítima, a microempresária é? Ela disse que na verdade foi vítima de racismo, foi vítima de racismo, pelo menos é o que ela diz para a nossa reportagem. Agora, um outro motivo tão bobo fez com que a vizinha, segundo a polícia, vá, pegue uma faca para resolver a situação dessa maneira, duas mulheres? Faça-me o favor, hein? Pode encher a tela. A mão enfaixada de Cláudia é a lembrança de um início de ano que ela preferia esquecer. Segundo a microempresária, mesmo morando no andar de baixo, a vizinha sempre fez questão de subir para deixar o lixo na porta dela, até que Cláudia decidiu que não iria mais aceitar a provocação. Pela primeira vez eu fui e devolvi o lixo para a porta dela, porque até então eu sempre coloquei embalo lá embaixo, na lixeira. O que a Cláudia não podia imaginar era a forma como esta discussão terminaria. Segundo ela, depois da briga, a vizinha desceu correndo, foi até o apartamento dela, pegou uma faca e retornou. Assim que chegou aqui, neste ponto, ela teria dado o primeiro golpe. Cláudia, para tentar se proteger, esticou o braço e acabou ferida na mão. A amiga dela, que também estava aqui, entrou na briga para tentar evitar que ela fosse golpeada novamente. Foi aí que a vizinha teria jogado este armário contra ela. Depois disso, mesmo com as duas feridas, ela ainda teria invadido o apartamento e Cláudia e a amiga, para tentar fugir, correram. Foram para a rua, quando finalmente conseguiram chamar a polícia. Ela queria dar uma facada no meu pescoço, na realidade. Eu coloquei a mão, entendeu, para me defender, tanto é que ficou, né, no que deu, no que deu. A amiga de Cláudia chegou a fotografar o momento em que a vizinha subiu com a faca na mão. Segundo a microempresária, durante as agressões, a vizinha ainda teria feito várias ofensas racistas. Preto, não é o meu prédio não, e quando ela veio com a faca, ela disse isso, entendeu. Preto, não é o meu prédio não, e tal, e veio com a faca. Mas ela já tinha tratado outras pessoas, já deve ter outras pessoas que eu, uma eu vi, quando logo assim que eu me mudei para cá, foi um rapaz que me entrega água há anos, desde que eu moro aqui em Ipanema, ela chamou ele de macaco, pela janela, ela nem sabia que eu estava morando aqui em cima dela, que eu era negra, entendeu. Cláudia explica que só denunciou o caso agora porque precisou ficar internada no hospital Miguel Couto. O golpe que levou atingiu um tendão da mão direita, por isso ela teve de passar por duas cirurgias. Bom, agora a gente veio aqui para o segundo andar para tentar conversar com a vizinha e saber o que ela tem a dizer sobre todo esse caso. Vamos ver se ela atende a gente. Dona Clarice, como você pode perceber, ela não nos atendeu, talvez não esteja em casa, mas a gente recebeu informação na delegacia do Leblon que no mesmo dia ela foi até o local registrar uma ocorrência, alegando que ela tinha sido agredida. A versão que ela contou foi bem diferente. Ela disse que Cláudia e a amiga desceram as escadas, invadiram a casa dela com uma arma, mas que como ela já fez artes marciais, ela teria conseguido tomar esta faca da mão de Cláudia. De acordo com a delegada, as duas versões serão confrontadas. Ela também aguarda o resultado dos exames feitos pelo IML. Nós instauramos inquérito policial justamente para apurar, porque as versões são conflitantes. Todas as envolvidas foram encaminhadas ao IML para fazer o exame de corpo de delito. Estamos tentando imagens, até agora não conseguimos, para poder auxiliar nas investigações e testemunhas também. O inquérito foi instaurado a princípio em lesão corporal e injúria racial e as investigações continuam. Bom, vamos saber o que mais a polícia fez com o nosso Hernani Alves, do Rio de Janeiro. Diga lá, Hernani. Olha, Bate, duas testemunhas já foram ouvidas e tudo indica que esse caso será tratado nos próximos dias como racismo. Isso porque um vizinho relatou o seguinte, que a mulher responsável pelas agressões teria dito há duas semanas que não admitia que uma negra morasse no mesmo prédio dela, Bate. Que coisa. Olha, eu sempre tive a sorte de ter vizinho do bem, não é? Vizinho barraqueiro, Deus me livre. Tanto que meus vizinhos da infância lá em Mogi das Cruzes, até hoje, falam comigo toda semana. Sônia e Vicente, que são como se fossem da minha família, como se fossem minha tia e meu tio de sangue. Olha, e o golpe do além? Pois é, uma empregada doméstica, são novas revelações da empregada doméstica que teria enganado a patroa, uma senhora de 74 anos. A empregada doméstica espalhava cartas pela casa, diziam que espíritos estavam escrevendo as cartas. Vai vendo a história. Das 400 cartas escritas, uma dizia, ajude da Guimara empregada a comprar uma geladeira. Ajude a empregada da Guimara a melhorar de vida. Olha o que os espíritos diziam para ela. Ajude a empregada da Guimara a comprar um carro. A senhora de 74 anos começa a olhar assim, pega a carta, não. Não é possível que os espíritos dessa casa gostem tanto da empregada. Era tudo golpe, põe no ar. Dagmar nos recebeu em casa. A empregada doméstica, acusada pela ex-patroa de ter aplicado um golpe, se defende das acusações. Eu não roubei, até que prove o contrário, eu sou inocente. Porque pelo menos ali, ela não mostra que eu roubei alguma coisa. Ela simplesmente não falou que eu roubei, ela falou que sumia. É diferente. São fatos que vêm acontecendo há muito tempo na vida dela. Quando ela morava em São Paulo, ela falou que sumia as coisas também. Então são coisas que ela não pode culpar uma só pessoa. Segundo ela, no vídeo gravado pelo filho da patroa em um dos cômodos da casa, ela realmente aparece com o bilhete nas mãos. Mas nega que tenha escrito as mensagens. Como eles falaram, ah, catei você. Catou sim, lógico, eu estava olhando na janela mesmo, estava com o celular na mão. Só que eu estava tirando pó, porque ela já falou que eu não era boa empregada. Se eu não tirasse o pó direito, como é que fazia? Você apenas pegou o papel, você não escreveu? Não escrevi. Apenas peguei o papel, tirei do lugar e coloquei no outro. Note que em uma das mãos, Dagmar segura um objeto muito parecido com uma caneta. Em determinado momento do vídeo, é possível ver que Dagmar chega a fazer movimentos com as mãos, como se estivesse escrevendo algo. Neste áudio, Dagmar confessa o golpe. Ela diz que só confessou o golpe porque foi coagida pela família da ex-patroa. Quando você é coagida, você fala o que você fala, você afirma, você confirma o que a pessoa quer ouvir da tua boca. Porque se você não coagida, você afirma tudo. Ah, fiz, pronto, para não acabar aquilo. Porque quando você é coagida, as coisas são bem diferentes. A história do suposto golpe foi mostrada com exclusividade pelo jornalismo da Record. De acordo com a vítima, uma aposentada de 74 anos, Dagmar espalhava as cartas pela casa e dizia que foram escritas e deixadas por espíritos. Foram mais de 400 mensagens, todas escritas com a mesma letra e assinadas com o nome de João de Deus. Além de mensagens sentimentais, os textos sugeriam que a aposentada presenteasse Dagmar. Em uma das cartas, o tal espírito diz Filha, ajuda Dagmar a comprar uma geladeira. É necessidade. Ajuda Dagmar. Você tem condição. Essa geladeira que está aqui no quintal da casa de Dagmar, ela foi retirada da cozinha no dia 17 de novembro do ano passado. Mesmo dia que essa outra geladeira foi entregue pela loja. De acordo com o Shirley, a patroa, o eletrodoméstico foi comprado para presentear a empregada depois dela ter encontrado um bilhete que dizia que ela teria que comprar essa geladeira para dar de presente para a Dagmar. Dagmar nega essa aversão. De acordo com ela, a geladeira não foi nenhum presente. Ela não me deu geladeira nenhuma, foi descontado 129 reais todo mês do meu salário. E, portanto, ela não me pagou 13ª, ela não me pagou férias, porque ela falou que ia ficar preso por causa da geladeira. Então, como que ela me deu essa geladeira? Segundo Dagmar, os bilhetes apareciam de forma estranha na casa da ex-patroa. Além disso, outras situações assustadoras também aconteciam na casa. Uma vez, nós duas lá fora. Ela lembra bem disso. De repente, o portão abriu sozinho, sem a gente apertar. Nós duas levamos um susto. Nós duas levamos um susto. Então, a casa é mal assombrada mesmo. Não é mentira dela, não. Porque uma vez nós estávamos lá fora, estava eu, ela, o gato e os cachorros. De repente, choveu um monte de pedra na nossa cabeça. Se eu estiver mentindo, aquela que ela me fala que eu estou mentindo, mas eu não estou mentindo. A empregada afirma ter sido prejudicada pelas acusações. Ela diz que vai processar todos e vai brigar na justiça pelos direitos trabalhistas, que, segundo ela, nunca foram pagos. Eu só quero que ela me pague, que ela me deve. Um ano trabalhado, sem carteira assinada, sem direito a FGTS, sem nada. Eu só quero o meu direito. Eu não quero nada que vem dela. Eu não quero um réu que vem da mão dela. Vamos com o Elverte Moreira ao vivo em Belo Horizonte. Essa explicação da empregada doméstica colou com o policial, com o delegado. Elverte, boa noite. Boa noite a você, Bate. Boa noite a todos. Infelizmente, não. Mas a gente pode falar, neste momento, Bate, do delegado regional. Qual é o problema, então? Porque o delegado que deveria responder pela comunidade, pela comarca de Carmo do Cachoeira, no sul de Minas, ele está ausente. Portanto, precisa que seja designado um outro delegado. Portanto, este caso e outros inquéritos que já formam uma pilha nessa delegacia, esperam a chegada desse novo delegado. Isso só deve acontecer na próxima semana. Mas o respaldo do delegado regional é que caracteriza já um estelionato. Bate. É. Obrigado. Eu vou arranjar um emprego lá na tua casa. Vou jogar uns papéis aí pra você. Vamos ver se cola alguma coisa. Você abre essa mão. Mas eu identifiquei o espírito. Hã? É de porco. Ai, Percival, Percival. Uma mulher é sequestrada por dois bandidos quando estacionava o carro. Os policiais percebem, vão atrás. Durante a fuga, bandidos perdem o controle. Olha o que acontece. Me dá a imagem. A vítima. A vítima fica presa nas ferragens. Os criminosos são detidos. São imagens exclusivas do nosso Cidade Alerta. Você vai vendo o momento exato em que policiais vão prendendo os dois sequestradores. E a mulher continua dentro do carro. Agora, espero que estivesse passando bem, hein? Apesar que dá na hora de saber salvo a vítima. Salvo a vítima. Apesar que o bandido vai e rouba outro carro. Também é uma confusão só. O policial sozinho tenta retirar essa senhora que foi envolvida no capotamento. A moça inocente. Você vai vendo os bombeiros. Os bombeiros são chamados pra tentar salvar essa mulher que reclamava de dores. Esse é um dos sequestradores presos em flagrante pela polícia militar. Esse é o outro. Porcão. Porcão vai sendo preso também. Pô, a câmera vira e ele fica cuspindo. É inacreditável como eles não têm noção. Você vai vendo o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros vai resgatando as pessoas envolvidas. A reportagem já está no ar pro Brasil. A polícia rodoviária federal perseguia esse veículo depois de receber um chamado da polícia militar. Uma mulher estava sendo vítima de sequestro relâmpago. Olha só, o carro acabou de capotar. A polícia rodoviária federal estava numa perseguição. Duas pessoas já foram rendidas colocadas no chão ali. Os policiais rodoviários federais estão armados. Você está vendo ali, agora ele vai ser algemado. O policial vai algemar um dos suspeitos. Tem uma senhora ali dentro do carro, uma mulher. Olha, a policial está pedindo para a gente se afastar um pouquinho, para não atrapalhar. A gente foi informado aí, sequestraram a senhora lá no Bandeirante. A gente conseguiu visualizar o veículo aqui, eles aqui na 040. Aí no acompanhamento, eles não conseguiram entrar na Santa Maria e capotaram o veículo. Só agora? Agora. Olha, o policial falou que eles pediram para o veículo parar. O motorista do veículo não quis parar. Deve ter acelerado mais ainda, vendo que estava sendo perseguido pela Polícia Rodoviária Federal. E aí agora, chegou aqui, capotou. A gente está vendo aqui que ele subiu aqui na calçada, no mato. Está tudo destruído ali. O carro ali parado. O policial rodoviário federal ali, tentando conversar com a vítima. Uma mulher que foi vítima de sequestro relâmpago. Isso aconteceu agora, agora mesmo. A outra policial aqui também dando todo o apoio, todo o reforço. Os dois suspeitos rendidos. Está chegando agora aí o batalhão de Polícia Militar Ambiental. O pessoal veio dar reforço aqui para os policiais rodoviários. Agora os suspeitos estão sendo colocados dentro da viatura. Agora o policial está trazendo outro suspeito para colocar aqui no camburão da viatura. Ele está escondendo o rosto. Não quer mostrar o rosto de jeito nenhum. Preso em flagrante. Os policiais procuravam pela arma do crime um revólver. E aí encontrou. Acabou de encontrar a arma. Acabou que a arma saiu de dentro do carro. Essa é a arma do crime. A arma do crime. Onde ela estava? Ali no mato, né? Dentro do carro. Dentro do carro? Isso. Estava no banco de trás, segundo um dos presos. Mas quando veio que o capotou, ela foi ali para o banco do motorista. Ele estava no assoalho. E aí, estava... Tem munição. Cinco munições. Olha, o resgate do corpo de bombeiros acaba de chegar. Várias viaturas acompanhando. Está garoando, viu? Está chovendo fininho, que acaba atrapalhando aí o trânsito. E o fluxo também de trânsito está bem congestionado, bem carregado. O que fez com que atrasasse um pouquinho a chegada dos bombeiros. Mas aí, já chegou, viu? Olha só, está chegando aí o... Dois veículos e mais a ambulância. Os bombeiros vão descer aqui para prestar o socorro a essa vítima. Eliana foi retirada do carro consciente e colocada na ambulância para ser encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria. Segundo informações que a vítima passou para os policiais, ela foi abordada no núcleo bandeirante quando chegava numa parada de ônibus para dar carona para um amigo. E os dois suspeitos armaram, entraram no carro e anunciaram o sequestro relâmpago. Os bandidos foram levados para a vigésima delegacia de polícia no Gama. Direto à Brasília com Narla Guiar Informações. Fala, Narla. Oi, Bate. Boa noite. Bate, de acordo com o delegado, esses sequestradores são de primeira viagem, viu? Eles não tinham passagem pela polícia e no primeiro sequestro se deram mal. Agora eles vão responder por roubo com restrição de liberdade. Por ser um crime inafiançável, eles permanecem presos. A vítima, Bate, ela foi atendida pelos médicos do SAMU, foi medicada, passa bem e, por muita sorte, teve apenas ferimentos leves. Bate. Bandidos flagrados assaltando... Obrigado, Narla. Assaltando uma joalheria. Você vai vendo as imagens que chegam agora. Eles debocham na hora da prisão? Um deles dizem... Isso não é perpétuo não, gente. Olha aí. A gente sai um dia. Olha isso. Então você não está arrependido. É o retrato do bandido brasileiro. Faria novamente? Falar que eu vou fazer, não, né? Mas não é perpétuo. É só isso que eu dei para falar. Cara de pau. Pode encher a tela do povo. Este é o momento exato que os assaltantes deixam a joalheria. Primeiro sai Bruno Reis com a mochila carregada de joias. Logo em seguida, uma mulher deixa a loja, aparentando estar tranquila. O terceiro integrante, que não foi identificado, sai mais apressado. A vendedora, em pânico, aparece e pede por socorro. Os ladrões correm. Clientes do shopping entram em desespero. Nesta outra imagem, os seguranças fazem o cerco e conseguem alcançar Bruno Reis, que estava armado. No canto do vídeo, ele reage. Entra em luta corporal e é neste momento que Bruno atira duas vezes. O pânico toma conta mais uma vez do shopping. Nossa equipe acompanhou a prisão dele no dia do assalto. No dia do crime, a polícia só conseguiu prender em flagrante Bruno Reis. Os outros dois integrantes conseguiram fugir. Após 16 dias de investigação, a polícia conseguiu identificar a mulher que aparece nas imagens, Ana Paula Oliveira, que foi presa, mas negou qualquer participação no assalto. Você disse para o delegado que você não tem participação, foi presa depois de uma operação. É a sua chance de se defender. Você não quer falar nada? Me defender por quê? Você vai me soltar? Então você não é inocente, é isso? Eu tenho que falar para o juiz. Apresentado ao lado da comparsa, Bruno, que não tinha ficha criminal, comentou a prisão dele. Isso não é perpétuo não, gente. A gente sai um dia. Então você não está arrependido? Faria novamente? Falar que eu vou fazer não, né? Mas não é perpétuo, é só isso que eu tenho para falar. O outro integrante, que aparece correndo no shopping, ainda não foi preso. O assalto à joalheria aconteceu nesse shopping da região leste de Belo Horizonte. Na ação, foram levados 40 mil reais em joias. A polícia agora está atrás do terceiro integrante. Atenção, Brasil. Um caso cercado de mistério envolvendo a morte dessa criança. Quatro anos de idade. O padrasto, preso pela morte, pela morte suspeita até então, ele disse que deu um remédio para a febre para a menina, 50 gotas de paracetamol. A menina morreu. Ele, em vez de buscar um socorro, esperou a menina morrer e enterrou o corpo no quintal da casa, assim como ele mesmo disse à polícia. A polícia começa a investigar melhor e descobre que ela pode ter sido espancada até a morte por esse homem que é preso. A mãe, por outro lado, diz que a filha ficou viajando 17 dias com o padrasto. O padrasto dizia que a menina estava bem, a mãe acreditou. A mãe é investigada também. Me dá a imagem do local do crime. Nós conseguimos entrar com exclusividade. Eu quero o local do crime, por favor. O local do crime, o quintal. Você vai vendo, você vai vendo agora. Essa é a prisão, hein? Esse é o momento da prisão. Você vai vendo o padrasto sendo preso nesse exato momento. Nesse exato momento pela polícia de São Paulo. São imagens exclusivas na delegacia aqui da Grande São Paulo. Essa é a mãe. Pausa a imagem, por favor. Me dá a imagem da mãe, repare. Repare, Brasil, que a mãe já chega na delegacia com a mão para trás. Ela já chega na delegacia como suspeita de envolvimento nesse crime macabro. O que teria acontecido com a menina Cíntia? Quem teria matado a menina? Você vai ver agora. Com exclusividade, você que está chegando no nosso Cidade Alerta, me dá a imagem da prisão do homem. Me dá a imagem da prisão do homem. O homem vai sendo preso, o padrasto João Paulo, o homem que escondeu o corpo de Cíntia após a morte. Abre o áudio. Fica pra gente lá. Você bateu na menina, ela tomou remédio. O que aconteceu? Fala com a gente, João Paulo. Dá uma explicação pro pessoal de casa. Por que você enterrou o corpo da criança lá, João? Fala com a gente, João Paulo. Você não quer falar nada? Vai, peruca, vai atrás. Você não tem nada a dizer sobre esse caso? Tá aí, viu, Bate? João Paulo preferiu o silêncio. Ele vai prestar agora um segundo depoimento porque a polícia quer ouvi-lo mais uma vez, tentar entender um pouco o que aconteceu na casa. Agora, explica pra gente, abre o áudio aí, pode explicar. Você deu o remédio, a menina morreu, por que que não procurou ajuda? Você deu o remédio pra ela, como é que foi? É, conta pra gente, filho. Você batia dessa menina, você judiava dela, como que era, João Paulo? Explica pra gente. Ele disse que bateu com fio de nylon. O que você fez na casa com ela lá? Como é que foi a história lá? Se cavou o buraco lá, se enterrou a criança, como é que foi? São imagens exclusivas. Como é que tá aí a sua situação agora? Como é que fica? Qual que é a participação lá da sua esposa? Por que que você matou essa menina, João Paulo? Fala pra gente. Olha, mais uma vez, o Bate, João Paulo, ele volta calado pra cela, ele não quer falar com a imprensa, não quer contar o que aconteceu. Mas ele já foi ouvido uma segunda vez pelos policiais, já foi pedido o mandado de prisão, a justiça aceitou a prisão temporária de 10 dias, daqui ele será levado para o presídio, onde cumprirá esses dias que foram decretados pela justiça. Peraí, peruca, que eu volto com você já. Vem pra mim, por favor. Nós fomos além. O nosso repórter investigativo, o nosso polito, foi tentar descobrir o que realmente aconteceu com essa menina. Primeiro, se o padrasto deu uma superdosagem de paracetamol, o remédio que dificilmente leva à morte, por que que não levou no médico imediatamente no pronto-socorro pra salvar a criança? E outra, se foi uma morte acidental, por que que enterrou o corpo da criança no quintal de casa? Perguntas ainda sem respostas. Reportagem exclusiva do Cidade Alerta. Pode encher a tela. Quando acaba o asfalto e começa a Rua de Terra, inicia também a comunidade Ouro Verde. As casas cresceram no Morro de Jandira. Agora, marcado pelo crime. Eu vi a menininha, a menininha menor que meu filho, moço. Não dá, não. Choca mais ao saber quem é a vítima. Uma criança, indefesa. A pequena Cíntia tinha só quatro anos. Os moradores estão revoltados. A gente estava do lado de uma pessoa aí, né? Que pra gente é pior do que um animal. A gente não faz isso com a criança, não. Caroline sobe o morro. Seguimos a jovem que carrega uma criança de colo e a acompanhada por outra de não mais de seis anos. Está claro que os vizinhos querem a verdade. Mas no alto, é Alex quem nos guia. Foi um dos casos mais macabros do Ouro Verde. Macabro. É um local muito íngreme. Existe um morro. As pessoas construíram as casas aqui e a comunidade se estende lá pra baixo. Mas o crime aconteceu nessa parte que fica mais nos fundos. É um barraco que fica bem afastado, né? Bem afastado. Que é uma situação precária, que não tem condições de criar uma criança nessa situação. Uma situação bem precária mesmo. Foi aqui que Cíntia passou os últimos minutos até ser assassinada. A casa está nas piores condições. A energia é clandestina. Não há banheiro, apenas esse tablado de madeira. Um balde com água imunda e um pote usados para tomar banho. A pia está apoiada num tonel. O chão está no barro. Cozinha e quarto são um espaço só. É visível a bagunça. Tudo está revirado. Cíntia vivia aqui com a mãe, Larissa Salles. O padrasto, João Paulo da Silva. E a irmã, Caçula, que ainda é um bebê. A polícia acredita que no tempo em que João Paulo ficou sozinho com a filha e a enteada, ele a matou. A polícia veio ao barraco pela primeira vez, no período da manhã. Foi no momento em que a mãe foi levada detida para a delegacia. Poucas horas depois, os investigadores retornaram para buscar o padrasto, por conta dos detalhes que haviam sido dados em depoimento pela mãe da menina. João Paulo foi encontrado e levado para a mesma delegacia. E as contradições, segundo a polícia, começaram. Os investigadores, diante dos detalhes que foram obtidos na mesma investigação, decidiram retornar à casa da família. Mas já era muito tarde. Passava das 10 horas da noite, quando os policiais começaram a revirar todo o barraco. Foi uma procura difícil, até que um detalhe apareceu. Perceberam que havia uma brecha, justamente aqui, onde esse tapume estava preso. Os pregos eram recentes. Os investigadores, então, decidiram arrancar o pedaço de madeira. E quando olharam para os fundos da casa, perceberam que a terra estava completamente revirada. cavando cerca de 40, 50 centímetros, encontraram o corpo da menina, que estava lá no fundo, enrolado naquela coberta. O buraco é fundo. Por quê? Para o cheiro. Que é para poder esconder o cheiro, que é para poder... Quem está em volta, nem quem estava aqui do lado... Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Por quê? Que foi cena de um psicopata. A menina foi achada com os braços amarrados com o tecido. As pernas estavam para trás. A questão é que as informações do caso estão confusas ainda. A mãe foi à delegacia. Registrou o sumiço da filha. A polícia diz que, na segunda-feira, Larissa e o marido apareceram. A história soou mal. A mãe ficou mais de duas semanas sem ver a filha. Por que a demora? Questionou a polícia. Do lado de cá, o que se vê é uma pequena trilha e um enorme morro. A casa em que tudo aconteceu fica logo ali atrás. Para chegar até ela, é preciso fazer aquele trajeto. Aqui existe apenas uma outra casa em construção. A vizinha que mora aqui também confirmou ter ouvido apenas as brigas que aconteciam entre ele e ela. Mas todos os vizinhos, sem exceção, que conversaram com nossa equipe, disseram que não viam a menina de quatro aninhos há muito tempo. O padrasto está atrás deste muro cercado com arame farpado. Em depoimento, João Paulo afirmou que batia na menina com fios, quando ela aprontava. Mas que na noite anterior à morte, ele deu 50 gotas de um remédio para a febre, porque ela reclamava de dores. Depois disso, a menina não acordou. A polícia duvida dessa versão. Por enquanto, as acusações recaem sobre o padrasto, João Paulo, que continua detido, bem aqui, na delegacia de Jandira. Mas a polícia ainda não conseguiu a decretação da prisão dele. Prisão temporária. O que pode acontecer nas próximas horas. É uma decisão que depende do juiz. A situação da mãe é completamente diferente. A polícia não conseguiu provas que coloquem a mãe na cena do crime. Por isso, Larissa foi ouvida em depoimento, mas vai ser liberada logo em seguida. Larissa disse ter acreditado no marido com quem as duas meninas ficaram. E que se assustou ao chegar em casa e não ver a filha maior. O corpo de Cíntia continua no IML, porque uma série de exames estão sendo feitos. Os peritos querem descobrir como a criança morreu. Se ele matou e se ela encobriu, é pior do que ele ainda, porque ela é mãe e ele é um padrasto. Por enquanto, a polícia tem certeza que ele escondeu o corpo. Só que a causa da morte ainda vai ser esclarecida, portanto, pelo assassinato ainda é suspeito. Bem como a mãe ainda também é investigada. Uma criança de seis anos vê a mãe e mais duas mulheres serem mortas em casa. As três foram assassinadas de maneira brutal. Essas três são as vítimas. João Paulo, 25 anos, foi preso no trabalho. No momento da prisão, ele foi condenado. Me dá a imagem de João Paulo. Esse é o outro homem. Ele é o apontado, ele é apontado como o assassino das três mulheres. Uma das vítimas era a namorada dele, a Patrícia. A nossa equipe foi até o local pegar detalhes. Põe no ar para o povo. Este homem é João Paulo Barros de Oliveira, de 25 anos. Ele foi preso no início da manhã, no local de trabalho. Um pouco antes, ele colocou fogo no carro que usou para fugir. Na delegacia, preferiu se calar. Por que você fez isso? Vamos falar? Acabei sim. Por que você fez isso? Hã? Três horas antes, por volta de cinco da manhã, João matou três mulheres dentro dessa casa, na Vila Industrial, Zona Oeste de Bauru. Segundo a polícia, ele usou três armas, dois pedaços de caibros de madeira e uma faca, encontrada ao lado de um dos corpos. Peritos encontraram fios de cabelo das vítimas nos objetos. O assassino jogou os pedaços de madeira em um terreno baldio antes da fuga. De volta ao local do crime, para uma reconstituição, o bandido só falou com o delegado. Esse aqui? Você utilizou os dois, João? Os dois. Os dois? Os dois que elas estão. As vítimas são Patrícia Peixoto, de 27 anos, com quem João Paulo tinha um relacionamento de dois anos, Cristiana Lopes Vendramini, de 30, e Damiana Lopes Vendramini, de 72. A idosa era casada com este senhor, de 90 anos. Eleonito Vendramini estava na casa quando o crime aconteceu. Ele foi poupado pelo assassino. Quando viu a esposa, a filha adotiva e a bisneta mortas, foi até a residência de vizinhos pedir socorro. Quando tentou ir mais rápido, caiu e feriu as mãos. A outra testemunha é a filha de Cristiane. A menina só tem seis anos e viu a família morrer. Na fuga, João Paulo feriu um dos braços da criança. Nós tivemos uma solicitação por volta às seis horas da manhã de um dos vizinhos da residência, informando que uma das crianças que estariam na residência teria se deslocado até a casa dele, e informando que haviam pessoas mortas na residência. Com a chegada da viatura, foi possível constatar que haviam três mulheres. E ela informava essa criança que seria o tio dela de nome João. O local onde o carro foi abandonado pelo João Paulo fica a aproximadamente dois quilômetros da casa onde o triplo homicídio aconteceu. O João Paulo, nesse momento, está ali cercado por investigadores da Delegacia de Investigações Gerais. E dentro do veículo, olha o detalhe aqui, André, os peritos encontraram muitos objetos que pertencem, ou que eram, das vítimas. Aqui também foram encontradas as roupas que o João Paulo estava usando no momento em que assassinou as três mulheres. Ali no meio do mato, naquele ponto um pouco mais alto, ele jogou ali na tentativa de esconder lençóis e toalhas que ele usou logo depois do crime na tentativa de limpar. Ele tinha muito sangue pelo corpo. Então ele tentou jogar. O carro, ele acabou jogando combustível ali no carro para incendiar o veículo e não deixar nenhuma prova. Aliás, o veículo pertence à Patrícia, a moça com quem ele mantinha o relacionamento de dois anos. Mas só que o carro não foi inteiramente queimado. Nesse momento, os peritos estão colhendo muitos detalhes que confirmam que o João Paulo cometeu os três assassinatos. Ou seja, pelo que os policiais estão entendendo, o João Paulo premeditou todo o crime. Ele tentou fugir, porque depois daqui, ele saiu daqui desse lugar de bicicleta, foi até a casa do pai dele e em seguida foi até o local onde ele trabalha. Só que, há um detalhe nisso tudo. O João Paulo deixou muitos rastros. E nessas reconstituições que estão acontecendo, a polícia está identificando cada passo que ele deu, antes, durante e depois dos crimes. Abalados, familiares não quiseram dar entrevista. Apenas disseram que João Paulo e Patrícia brigavam muito e que o assassino passou a noite na casa. A polícia trabalha com a hipótese de crime passional premeditado. Segundo a dinâmica, segundo o relato, inclusive, da testemunha preliminar, da testemunha protegida. E do relato dele, na confissão, a indicação é de que, primeiro, a Patrícia foi agredida com um pedaço de pau, com um caibro. Na sequência, a irmã de ação, que é a Cristiane, dona do veículo, foi agredida também a pauladas. Na sequência grande, no instrumento contundente grande, vocês puderam ver, dois caibros. E, na sequência, segundo o relato dele, ele percebeu que elas ainda gemiam, elas não estavam mortas. E aí ele finalizou com a faca. Essa faca, inclusive, que ele teria pego das mãos de uma delas. E a dona Damiana? A dona Damiana teria fugido para a sala e, naquele momento, ela teria sido alcançada e agredida com faca. A faca, inclusive, foi encontrada lá no cenário. Atenção, Brasil. Está preso o suspeito de matar uma advogada. Cíntia foi atacada com golpes brutais. Uma câmera de segurança estava instalada e foi fundamental para a polícia conseguir chegar até o acusado. Me dá a imagem, por favor. A polícia trabalha com a hipótese de roubo seguido de morte. Você vai ver, nas imagens que vem a seguir, passo a passo de um crime brutal contra uma advogada extremamente querida pela polícia. Esse homem que vai sendo preso é o suspeito e ele foi identificado graças a esse circuito de segurança que mostra que às 10h40 da noite se aproximava o assassinato dessa advogada. Põe no ar. As imagens do circuito de segurança da casa são as principais evidências da polícia civil nas investigações da morte da advogada Cíntia Paula Fávero, de 35 anos. Ela foi morta com 22 facadas na casa onde morava, na Vila Teixeira, em Campinas. A câmera de monitoramento flagrou a entrada de um homem no local. Ele permaneceu por cerca de 5 minutos na residência e saiu. Em depoimento à polícia civil, o suspeito confirmou ser o homem que aparece nas imagens do circuito de segurança, mas negou que tenha cometido o crime. O jovem de 23 anos afirma ser um morador de rua e diz que naquele momento em que foi registrado pelas câmeras de segurança, ele estaria com fome procurando comida e por isso teria entrado no escritório da advogada. O setor de homicídios e proteção à pessoa da Polícia Civil de Campinas, a partir de agora vai confrontar o depoimento dele com outros laudos da investigação e utilizar o DNA para fazer um exame, constatando se de fato ele estava ou não no local do crime. O homem é o principal suspeito do latrocínio, o roubo seguido de morte. Esta menina que você está vendo tem 13 anos de idade e é disputada por dois sapazes. O amor dessa menina era disputado por Ítalo e Juan. Ítalo, à esquerda, foi o primeiro amor. Por causa das brigas, a menina pôs fim ao relacionamento e começou a namorar Juan. O ex-namorado chegou a avisá-la que ela não seria mais de ninguém. A morte estava planejada. Ele assume, mas tenta justificar o crime. Matei porque estava sendo ameaçado. Aí ele falou que se eu berasse, ela ia explodir minha cabeça. Com este revólver, Ítalo tirou a vida de outro jovem. Juan Reuter tinha 22 anos. A família agora se sente mais aliviada. Graças a Deus ele vai ficar agora preso no lugar que ele deve estar. O assassino e a vítima se conheciam. Os dois sempre moraram aqui em Trindade, uma cidade pequena e, portanto, as pessoas se conhecem com mais facilidade. Os dois frequentavam as mesmas festas e também iam para o mesmo clube. Só que no meio dessa história, surgiu uma adolescente, uma menina de 13 anos. Bonita, chamava muita atenção aqui na cidade, inclusive dos dois. O primeiro a namorar com ela foi o Ítalo. Depois, o Juan começou um relacionamento no período em que o Ítalo estava preso. Quando ele saiu da cadeia, começou uma disputa pela menina. A pivô do crime é esta adolescente. Magra, alta e loira. Os dois jovens eram apaixonados por ela. Neste vídeo gravado pela polícia, Ítalo, além de confessar o homicídio, disse que cometeu o primeiro crime na vida, um roubo, por causa da menor. A polícia descobriu que era um relacionamento conturbado. Teve uma discussão entre a menor e o Ítalo. Ela disse que não queria nada com ele e ele disse que caso ela não ficasse com ele, não ficaria com ninguém. Quanto menos com o Juan. O Ítalo decidiu resolver a situação de uma forma violenta e criminosa. Pegou um revólver, convidou o amigo Pedro Henrique e saíram à procura do Juan. Passaram pelas ruas da cidade, nesta aqui, a principal de Trindade, mas não encontraram o jovem. Eles resolveram ir até a casa da família. Não encontraram o Juan. Ficaram sabendo que ele estava na casa do pai, em um outro bairro aqui de Trindade. Quando chegaram, o Juan estava na porta. Era feriado e ele estava aproveitando com a família. O pai do Juan estava lá dentro, preparando o jantar, e o Juan do lado de fora não teve conversa. Segundo testemunhas, o Ítalo já chegou atirando. Foram três disparos que mataram um jovem de 22 anos. Segundo os investigadores, Pedro Henrique da Silva é o amigo que incentivou o Ítalo a matar. Ele também foi preso. Já a família espera que os dois sejam condenados pela justiça. Ele tirou a vida não só do Juan, ele tirou a minha, da minha mãe, de todos nós que hoje dormem com remédios. É uma dor que... Eu vejo o jornal todos os dias, mas eu não esperava passar por isso, não. Um caso, outro caso cercado de horror. Essa menina tem 33 anos, é Gisele, apaixonada por esportes, em especial skate. Sai de São Paulo, vai morar no litoral do Rio de Janeiro e é encontrada morta. Encontrada morta com sinais de violência, perto da pista, onde ela praticava o esporte com o namorado e com os amigos. Esse é o local, esse é o local onde ela dedicava boa parte do tempo. A família agora quer apenas uma resposta. Quem matou e por que matou Gisele? Visitar uma pista de skate depois do que aconteceu não é fácil. Tristeza. É uma tristeza muito grande. Saber que tudo isso aqui, por aqui ela passou, aqui ela brincou, aqui ela sorriu. Como tantas outras pistas também que ela passou, é onde ela brincou, onde ela sorriu. E infelizmente, esse sorriso foi apagado pela brutalidade. Cida é a mãe da skatista Gisele Alves, que tinha esse canal na internet, onde postava as manobras que fazia em pistas do Brasil e do exterior. A última parada foi em Paraty, no Rio de Janeiro. Gisele gostou tanto da cidade, que decidiu morar lá no início do ano passado. Arrumou um namorado, fez novas amizades, mas no local escolhido para começar uma vida nova, ela foi vítima de um assassinato cruel e misterioso, aos 33 anos de idade. O que aconteceu com o cara não é normal, numa cidade daquela, sem de Paraty, não ter câmera para filmar um assassino tão barbe. Arrastar a pessoa naquelas pedras, e depois assassinar daquele jeito, num beco, é complicado, ainda mais minha irmã. Então, assim, foi muita violência usada, e ninguém sabe o porquê. O corpo de Gisele foi encontrado com sinais de espancamento e violência sexual em uma rua escura, perto da pista de skate que ela frequentava, lá em Paraty. A polícia do Rio de Janeiro afirmou em nota que está analisando imagens de câmeras de segurança e esperando os resultados das perícias para tentar chegar à autoria do crime. Mas a família da skatista acha que existem indícios mais óbvios e mais fáceis de se conseguir que estariam sendo ignorados pelos investigadores. Por exemplo, o comportamento supostamente estranho do namorado e dos amigos com quem ela andava. Como namorado, ele deveria ter avisado a família, entendeu? A gente ficou sabendo por meios de WhatsApp, cara. É complicado. Ele em nenhum momento chegou na família e falou gente, aconteceu isso e aquilo. Não. Eu tive de ir para a cidade. Até hoje a pessoa não mandou nada para a gente, entendeu? Então, quer dizer, é complicado. Por isso que eu tenho como suspeito, entendeu? Porque a pessoa não deu uma satisfação. O irmão de Gisele foi pessoalmente a Paraty investigar a história e cobrar empenho da polícia. Fui na delegacia, fui no fórum, pegar testado de óbito, fui ver o que realmente aconteceu com a minha irmã, entendeu? O que a gente espera é que isso seja esclarecido. Porque é o que a gente diz, ela foi uma Gisele e muitas outras estão por aí. Tchau. 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 Tchau.